Bom dia. Bom, primeiro, obrigado, Vivi, obrigado à organização do evento. É um prazer estar aqui com vocês. Mas vocês viram, vocês sabem do dia a dia, a gente está nessa operação, sabe o quanto ela é complexa, desde a aquisição do cliente até a entrega na casa dele. E, em contrapartida, tem um montão de coisa por trás disso também. É o jurídico, é o governo mudando a tributação o tempo todo. Tem a nova tributação agora, que vocês já devem estar sabendo, que entra em janeiro, que vai dar uma ferrada ainda mais, ainda no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ser cada vez mais unido. Eu vim de uma indústria que não é... Vim de televisão, vim de telecom. E essa é uma das indústrias que eu vi que é um pouco muito desunida. Ela tem muito pouca força política. E a gente precisa começar a trabalhar melhor isso. A gente aceita muito as coisas, muito fácil. O jurídico está sempre brigando, a gente tem um jurídico fantástico, que está sempre nos assessorando, assessorando vocês. Mas a força política ainda é muito ruim. A gente não tem muita massa ainda. A gente tem que se unir mais, a gente tem que estar mais junto. E a obrigação de empresas, que nem o Walmart, que nem a Nova, e todo mundo que está grande aí, de dividir isso com vocês, porque a gente está mais perto da informação, a gente tem mais acesso à informação. Então, a gente tem obrigação de estar aqui, de estar dividindo com vocês, de estar contribuindo, para a gente cada vez mais estar mais unido. E esse negócio ser cada vez mais profissional. Então, a ideia é que hoje com vocês, eu sou o Marco Moreira, eu sou o responsável por tecnologia da América Latina, do Walmart.com. Também desenvolvo alguns, o nosso time aqui do Brasil é responsável também de desenvolver alguns produtos globais para o mundo. O Global E-Commerce é um Walmart, ele é uma presença mundial, não é só na América. E também sou o responsável pelas operações. Logística, que é supply chain, custom care e payment fraud. Eu vou dar uma passada por tudo, e depois a gente fala de S&P, quer dizer, do sales operation, do gestão de estoque, um pouco mais lá para frente. Então, como é que a gente está dividido hoje? A gente tem três grandes centros de tecnologia no mundo, nos Estados Unidos, no Silicon Valley, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em Barueri, e na Índia, em Bagalore. Dá mais ou menos, um pouco mais de três cabiçudos de tecnologia, que tem ajudado, tem construído produtos, e focado no cliente, focado no negócio, cada vez mais para impulsionar esse e-commerce. Jornada do consumidor. Como é que... Isso pode parecer óbvio para algum de vocês, mas eu vou dar uma passada na cadeia, de pós-purchase, quer dizer, pós-compra, experiência pós-compra. Eu não vou falar de aquisição, ou de navegação, quer dizer, não é hoje o propósito, tem um montão de coisas, acho que é assunto para a gente ficar aqui a semana inteira debatendo, conversando, e dividindo com vocês, mas eu vou falar do pós-purchase, do momento, do place order, que o cara compra, que o consumidor compra, até a entrega na casa dele, as etapas onde a tecnologia está atuando, o que mais que a gente pode fazer, o que acontece, e aí no final a gente fala do estoque. E é muito difícil, você vê quanto custa para a gente, é cada vez mais caro, o Google, etc., para trazer um cliente. E daqueles 100 caras, ou um montão de gente que a gente bota para dentro, você converte o mínimo, você converte quanto? 2, 3, 1%, com muita sorte, o mercado de nicho consegue botar 4 ou 5, e aí você vai para dentro, na hora de fazer o seu faturamento, e você deixa mais, daquilo que você trouxe de captação, você consegue converter com 70, 80%. Então, um pouquinho disso que a gente vai falar. Dentro da gestão, quando você faz o place order, quando o cliente, o consumidor vai executar a compra, vai confirmar a compra, você tem alguns componentes lá dentro que tem que ajudar. Não só o cliente, mas o teu negócio, para que você consiga ter uma economia, ou uma gestão de frete muito mais acuracidade, muito mais apurada. Que a gente vai também, de novo, falar um pouco mais para frente, mas, hoje é um baita de um problema, que a gente mesmo criou. O frete grátis hoje é um baita de um problema, hoje no e-commerce, que o consumidor já vincula isso, e é um problemaço. Então, o que eu chamo de concierge? Quando você é ofertar, você tem o serviço de concierge mesmo para o consumidor. Você oferta para ele, onde vira um centro de despesas, você pode virar um centro de custos para você. Onde você vai ofertar, você tem o frete grátis, é uma opção dele, com tantos dias, você tem a entrega agendada, que, além de obrigatória, é uma comunidade bacana para o consumidor. E você tem a entrega expressa, o que você entrega no mesmo dia, o next day delivery. Isso vira um produto, você vai cobrar aquilo do consumidor. Então, te ajuda também a sua receita de frete, que você tem que fazer um equilíbrio entre receita e despesa do seu frete. E ter um controle único de estoque. Nesse momento do cálculo, você está usando os componentes de tecnologia, esses produtos, ele consegue fazer com a melhor transportadora, com o melhor prazo de entrega, com o melhor centro de distribuição. Às vezes você tem uma, às vezes você tem cinco, dez, quinze lugares onde você espalha a tua mercadoria. Então, ele consegue fazer um cálculo de tudo isso, faz um combinado, o que fica melhor para você e o que fica melhor para o consumidor. Então, isso é muito importante, na hora de você concilidar os seus números, você vai ver que frete é uma fatia extremamente importante da tua margem. Depois vamos para o pagamento, nas etapas. O fraude e o pagamento estão ali, mais ou menos, junto. Depois a gente fala da fraude. Mas a pré-autorização. É o momento de você testar, você valida se o cartão está válido, se ele tem fundo, quer dizer, se ele tem crédito. E você já ajuda na sua conversão. Você não espera passar todo o processo para depois você ver quanto você vai converter. Você consegue validar aquilo na etapa do fechamento da compra. Isso ajuda muito. Em contrapartida, você já começa a trabalhar com os fraudulentos. Os gaturnos já começam a trabalhar ali, na pré-autorização. Porque ele já começa a validar se o cartão está válido. Ali você já começa a identificar um monte de cenários, de fraudadores, de bandidos, que a gente sabe que é um problema seríssimo hoje também no e-commerce. Está cada vez mais, cada vez pior. Vocês têm que tomar muita atenção com isso. se você não faz o antifraude, como o nosso amigo comentou ali dentro de casa, você precisa ter alguém muito competente que faça isso junto com você. Porque está cada dia pior. E a gente acompanha isso de perto, com os grandes, Cielo, Rede, etc. Enquanto você ajuda, quando você atua muito forte no fraudador, isso vai para alguém. É nítido. É como você faz na sua casa uma cerca alta, bota elétrica, bota um cara na porta, ele vai para a casa do vizinho. É igualzinho. Então, se os grandes estão se fechando, vai para vocês. Não tem jeito. Então, tem que tomar muito cuidado. Análise de crédito, que no momento de pagamento você checa isso. Então, esses componentes que foram criados dentro de casa, ou também tem parceiros, tem muita gente bacana fazendo isso, você consegue também se antecipar. A própria Ciela, às vezes, pode te ajudar nesse momento. Que te ajuda depois na conversão do faturamento. E conversão. Isso é o que eu falei do faturamento. Você capta, e é tão difícil, tão caro você captar gente, você trazer gente para o seu site. Depois você tem que fazer a venda para ele, que é outro processo, custoso, caro. E depois que você fez a captação, quer dizer, ele fechou, entrou, você tem que faturar aquele lá. E parte daquilo que você captou, você não consegue faturar. Por alguns motivos. Esses dados são fictícios. Foi um exercício que eu fiz só para ilustrar para você, que é mais ou menos a média. Pode estar discrepante de algum de vocês, ou pode estar para cima ou para baixo. mas varia entre 70, 80 e poucos por cento do seu faturamento. Ou tudo que você captou, você deixa na mesa um montão de dinheiro. Aqui eu estou dizendo muito dinheiro que você deixa na mesa. Uma empresa que nem nós, que nem o Walmart.com, a gente está falando de BI. Só naquele, no pedaço que você não consegue converter do seu faturamento. Por que isso acontece? Vou ficar na boca aqui. Você tem risco, quer dizer, a fraude, você deixa um percentual da tua venda em fraude, que realmente é fraude. Você deixa a parte financeira, a análise de crédito. Às vezes, o consumidor não se ateve, mas ele estava com o cartão bloqueado, então ele não consegue fazer a compra. Ou arrependimento, desiste, desistiu da compra. Enfim, é um montão de coisas que tem uma oportunidade gigantesca, que a gente chama de revenue assurance, que você tem que trabalhar em cada parte dessa, cada etapa desse negócio, desses 24% que você está deixando na mesa, e analisar. Porque esse nosso negócio é um negócio do detalhe. Não adianta você, você tem que botar uma lupa em cada processo, em cada etapa do processo de compra, ou etapa da jornada do consumidor, desde o momento da compra até o momento da entrega. Linha a linha. É o jogo do detalhe. Cada vez que você bota uma lupa nisso aqui, você vai ver que você está bloqueando mais do que você precisava bloquear. Você não precisava estar bloqueando tanto, porque você tem um falso positivo gigante. Então, quando você está com medo do chargeback, você vai bloquear demais. E aí você perde venda. Ou você, a Cielo, os bancos estão recusando demais com medo também. Então, você não olha o chargeback que ele te dá. Quando você vai na linha, você vê que não está sendo feito como deveria fazer. Que é comum, não que é culpa do cara, mas é comum, pelo nosso processo, tem tecnologia, tem falha, tem etc. E a parte do cliente, quer dizer, por que o boleto converte tão pouco? Será que eu posso pegar o boleto e notificar ele, mandar um SMS de cobrança que ele esqueceu de pagar? A gente viu que isso dá efeito. Às vezes o consumidor liga porque ele quer pagar, porque ele perdeu, porque ele esqueceu, ou, sei lá, o antispam dele bloqueou ele. E a gente viu que isso dá efeito. Então, manda um SMS, que é barato, ou você manda um e-mail, que vai na rede social, enfim, encontre uma maneira do seu negócio para comunicar com o consumidor e fazer ele pagar. Porque a conversão de boleto, todo mundo sabe, é bem ruim. É bem abaixo de cartão de crédito. E o antifraude, como eu falei, esse é um número também, vamos dizer, esse aqui é o ideal? Não sei se é o ideal, é um número que você tem que, no mínimo, é o padrão de mercado mundial, você busca bloquear, no máximo, entre 3%, 4% da sua captação. Então, tudo que você capta, você deixa um pouco fora por conta do antifraude. Parte disso é fraude, parte não é fraude. Tem um falso positivo, você está bloqueando gente que não deveria ter bloqueado. E aí você vai fazer um ativo nesse cliente. Você vai ligar para ele, você vai se comunicar com ele via e-mail, pedir para ele preencher um cadastro. Recentemente, não sei se sofreram também, como a maioria do mercado sofreu, teve vários roubos de base, de plataformas abertas, não vou dizer nomes aqui, e acabou, essa base roubada, ou essa base invadida, ele, provavelmente, quem tem acesso, o cliente, o consumidor, que estava dentro daquela base, ele também tem. Está no Walmart, está no Extra, não sai de vocês, enfim, ele está em todo canto. e aí você se passa por você mesmo, o bandido passa por você. E essa é a fraude mais difícil que você tem de resolver, porque ele está se passando por uma pessoa que realmente tem crédito, uma pessoa comum, uma pessoa de bem, e ele não é. Ele roubou o teu dado, roubou antes de dados de identidade. Para vocês terem uma ideia, o phishing, que também é outra prática comum da bandidagem, é se passar por você. Ele mandar um e-mail, se passando por você, o cliente preenche o dado, naquele momento, ele capturou o dado do cliente. Senha, banco, dados pessoais, nome, etc. Então, ele valida tudo aquilo quando ele vai fazer a compra. 99% do, quando a gente começou, a gente tem bloqueios automáticos e parceiros que fazem isso, que garante que os e-mails estão saindo do Walmart, é do Walmart mesmo, chegou ao cúmulo de 99% do domínio bloqueado, era um falso. A gente estava falando mais de um milhão de e-mails. Era uma coisa absurda. Isso acontece todo santo dia. Todo santo dia. Então, tem que tomar muito cuidado, escolha os parceiros certos e acompanhe. Não só escolha e deixa para lá. Como o nosso amigo, de novo, falou. Tem que fazer a gestão muito forte em cima disso aqui, porque a gente está falando de muito dinheiro. E afetando o consumidor. Não pode esquecer que você está bloqueando gente que não era para bloquear. o CD. Como é que a tecnologia tem ajudado e essa é uma iniciativa nossa de cada vez mais, não vou dizer que está resolvida a parte de aquisição de clientes, de navegação, etc., porque isso nunca está. Você está sempre buscando recomendação, personalização, como é que você melhora isso, isso dá um baita de um resultado também, então a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Mas o pós-venda, isso a gente deixou por muito tempo, preocupado muito com front-end e esqueceu do back-end. E é ali que está a verdadeira experiência do usuário. Está no pós-compra. A cadeia de experiência do Customer Experience está do end-to-end, não está só na compra dele. Você tem um site bacana, navega bastante, é fácil de achar o produto, é fácil de comprar, tem preço bom, tem um sortimento legal, mas a sua entrega é um desastre, a sua distribuição é um desastre. Então a cadeia do pós-compra, é uma experiência ruim. E esse consumidor, dificilmente ele vai voltar a comprar com você. Se ele tem uma experiência boa do pós-compra, certamente ele vai voltar com você. E ele é muito mais barato do que um novo cliente. Você trabalhar em cima da sua base, a frequência, recomendar coisas novas, é muito mais barato. E a gente faz muito mal isso. Então, com alguns produtos, que eu listei alguns aqui que podem ajudar, pode parecer muito sofisticado, mas não, hoje a tecnologia está bem mais barata do que a gente imagina. RFID, quando você vai fazer o controle de inventário. Se você olha quem está acostumado ou já foi para um centro de distribuição, você tem lá as suas prateleiras, onde é que você coloca as suas mercadorias, os pallets lá, etc. Muita gente faz isso manual, até hoje. Inclusive a gente faz também. E tem muito erro desse inventário. Não só tem um erro que é um problema sério para você que você não sabe o que você está vendendo, se você tem ou não tem, você está errando o seu inventário, como consumidor, se ele compra duas no pedido dele, ele colocou duas mercadorias, colocou um, sei lá, um iPhone e uma geladeira. O cara acha geladeira e não acha o iPhone. E como o pique é tão intenso, o pack dele esquece de pegar, ele pega o iPhone, a geladeira, mas não conseguiu pegar porque ele não encontrou o iPhone naquela via e passou. Aquilo vai gerar um problema. O consumidor não vai receber, vai reclamar e já começa todo o pesadelo que a gente conhece quando a gente não consegue atender bem o cliente. Gera jurídico e tudo mais. Com o RFID, é um dos exemplos, isso é uma discussão também, pode, é polêmico por conta do RFID, da solução, mas, para quem não conhece, o que é isso? Pode ser uma etiqueta, pode ser um hardware que você coloca dentro das suas caixas, dentro dos seus produtos e automaticamente você vai passando entre as fileiras, onde estão as mercadorias e vai identificando tudo o que está ali dentro. E você consegue fazer uma gestão muito mais, mais acurada. tem bastante dinheiro envolvido nisso aí. O WMS, é fundamental para a gestão do armazém. Você ter um WMS inteligente, voltado, porque realmente precisa, é muito importante. Ele tem que ser rápido, ele tem que estar atendendo, ele tem que entender a necessidade do cara que está operando. Eu que sou de tecnologia, muito engenheiro faz para ele mesmo as coisas, ele não faz para o cliente. Então, quando você tem o nosso time de tecnologia, ele trabalha dentro do CD, para ele entender a necessidade do cara que está lá operando o negócio. e ele vai dizer, puta, sei, sei como é que eu faço para arrumar isso aqui. Então, você tem o WMS muito mais sofisticado. E os WMS de mercado, hoje seja de médio, pequeno ou gigantesco, é uma porcaria. Ele não acompanha o que você precisa de verdade. É muito ruim. Então, vocês têm que pressionar, têm que buscar soluções, os caras têm que estar próximo de vocês para fazer um WMS que atenda a sua necessidade. O Packing, mesma coisa, deixa eu dar uma acelerada aqui, mas o Packing é, você não vai mandar um iPhone, que é muito comum também, dentro de uma caixa de geladeira. Além de você incomodar o cliente, uma caixa de geladeira, eu estou exagerando aqui na tinta, mas a gente manda em caixas grandes, desproporcional. Você vai pagar mais frete, que é o peso cubado, então, você vai incomodar o cliente que vai abrir uma caixa, vai ter uma bonequinha, igual aquelas bonequinhas russas, vai abrir, então, um negocinho desse tamanzinho. Então, isso incomoda. Então, é um desperdício de grana, muito desperdício de dinheiro. A automação, aqui, eu já estou falando para centros maiores, distribuições, não faz sentido quando você tem um centro de distribuição pequeno, mais caseiro ou menor, enfim, só paga a conta se você tem volume, se você não tem volume, não faz sentido você ter uma automação. Agora, se você tem volume de leves, claro que você não vai botar uma geladeira numa esteira, mas tem um ganho aí, muito grande de produtividade. Você pode cancelar turno, você pode fazer turno de madrugada, luz apagada, enfim, tem um montão de coisas legais aí. E agendamento do fornecedor pode parecer um exagero, mas você tem um monte de problema no inbound, no recebimento da mercadoria. Se você não controla isso automaticamente, você faz isso no planilho Excel, você tem devolução, isso acontece no dia a dia. Você devolver dinheiro para a indústria, devolver a mercadoria, é um baita problema para o cara. Então, todo mundo perde. Se você tem um agendamento automatizado do que você está esperando receber, com o teu processo que foi alinhado, todo mundo sai ganhando. O tempo é bem curtinho, eu tenho que acelerar. não só o transporte, ele envolve o seu custo por servir. O que é o custo por servir? Você tem, quanto custa, não só a tua operação, mas quanto custa a tua logística, seu frete, seu atendimento no consumidor, seu payment. Você junta tudo isso e dá o teu custo por servir. Para você ter uma métrica para dizer quanto está custando para você entregar a mercadoria. Se você custa 50, 60 reais, por exemplo, o teu custo por servir dessa combinação, tudo que você vender abaixo disso, você está tomando tinta, certo? Então, você tem que tomar muito cuidado na cadeia e olhar o que você está... Quanto custa cada item transportado? 10 reais, 15 reais, 20 reais? Quanto custa cada peça dentro da logística? 10, 15, 20? E essas contas têm que ser feitas. Desculpa. E aí, você entra num processo de melhoria desse transporte. Desde aquele... Do place order que eu mostrei para vocês, que ali você está escolhendo a melhor transportadora, o melhor centro de distribuição. Você tem que olhar o TMS, quer dizer, como é que você concilia esse frete, como é que você gerencia e melhora esse frete. Hoje, a maioria das transportadoras, junto com os e-commerce, seja pequeno, médio ou grande, é tudo manual. Você faz... Então, tem erro para caramba de conta. Você vai conciliar... Está tudo errado. Não é tudo errado, mas tem muito erro na hora de... Na hora de... O que você está achando que você vai pagar e, normalmente, o que você tem que pagar, tanto para o bem como para o mal. Então, você tendo isso automatizado, de novo, tem muito ganho. Roteirização, não preciso falar o quanto isso pode ajudar os caras. E o tracking do pedido é para o lado do consumidor. Não só o lado do consumidor, para ver se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou cobrando certa, etc., eu começo a acompanhar, seja no aplicativo, seja no... Porque você deixa de ligar. O cara não vai ligar no call center, não vai ligar para vocês, porque onde está o meu pedido? Você está informando para ele. Ou via aplicativo, ou via o SMS, ou no site, que ele consegue se resolver lá dentro. E cada custo de ligação, hoje, é muito caro. E, por fim, do processo, a entrega. Quer dizer, chegou na casa do cliente, ali, na teoria, acabou a experiência dele, ele tem o aplicativo onde o transportador faz o ponto do faturamento, quer dizer, olha, o ponto, desculpa, é onde ele diz, entreguei na casa do cliente, a partir dali, eu consigo já, está resolvido uma parte do meu do faturamento. Eu sei que ele entregou, está feliz, a princípio, se eu não mandei nada errado. E, com sofisticação também, tirando foto, aceitando, enfim, tem um monte de coisas que você pode ir melhorando isso cada vez mais. Deu errado, você sente que fazer uma devolução, também você começa a controlar pelo aplicativo, você faz isso muito melhor. E, reversa, hoje, é outro pesadelo na nossa vida, você tem que fazer isso bem feito. E custa muito caro também para a gente. Então, você acaba... E, quanto mais experiência você dá para o consumidor, menos ele vai gestionar o jurídico, menos ele vai custar para você. E vai voltar a fazer nova compra. 70%, não sei o jurídico, me corrija se eu estiver errado, ou talvez um pouco mais do que isso, ele tentou fazer algum acordo com a gente, tirando os aproveitadores de plantão. Vamos dizer, pessoas do bem. A gente tem a prática de ouvir o consumidor de vez em quando. Eu vou lá, atendo o telefone para saber o que está acontecendo. Pessoas do bem. Eles querem resolver, eles não querem acionar. Eles falam, cara, eu não quero acionar para o Com, que só vai me dar dor de cabeça, eu não quero ir para o Reclame Aqui, eu não quero ir para o Facebook, eu não quero... Quero que você resolva o meu problema. E eu ligo para você, você não resolve o meu problema. Então, eu vou no Reclame Aqui, eu vou no Procon, eu vou até você resolver o meu problema. Então, se a gente ouvir mais o consumidor, primeiro a gente tem que tentar ser eficiente na cadeia. Porque cada vez que eu falho, vai custar muito mais caro para a gente. Você entregar, às vezes deixar a mercadoria com o cara, ou dar uma mercadoria para ele, ou fazer um estouro mais rápido, não questionar isso, é muito mais barato do que você esperar o cara ir no Procon. Vocês viram aí que 2 mil reais, depende do lugar, 2 mil reais cada ação. Quanto custava a mercadoria para você? Então, exagerando, mas essas contas têm que ser feitas, sempre. Você nunca pode olhar uma cadeia só. O cara que está vendendo, o vendedor, o pessoal de compra, o comercial, ele nunca pode olhar só a venda. Ele tem que olhar a venda, ele tem que olhar a margem, ele tem que olhar o frete, ele tem que olhar a cadeia inteira, o que vai acontecer, o consumidor. Alguns processos de boa, não vou entrar em tudo, mas alguns processos que é muito importante acontecer. Não importa se você tem dois, três, ou duzentas, ou mil pessoas dentro da sua empresa. É a dinâmica que é muito importante. Se você tem, eu não vou entrar em detalhes nessas duas de baixo, sempre o consumidor não pode esquecer, ele tem que estar sempre no centro da discussão. Você não pode dirigir a empresa só por P&L, senão você morre. Você olhando, o que é P&P? Você é produto e operação junto. Você tem desenvolvimento da cadeia, você está desenvolvendo produtos de tecnologia voltado para o teu negócio. Então, você sempre tem um parzinho, um cara de tecnologia e um cara de negócio. O negócio pode ser um cara de financeiro, você está trabalhando com payment, você está trabalhando com parcelamento, com juros, enfim, um montão de compliance, um montão de coisa que você tem que fazer com finanças, ou você está desenvolvendo alguma coisa voltada para o consumidor, mas você está trabalhando junto com a área de negócio. E junto, o que eu digo, é junto mesmo, é um par, é uma duplinha. não é aquela... Eu acho que o Madu, que é o queridão nosso, vai falar com vocês logo depois, vai falar um pouquinho sobre isso, do Adai, como é que é o desenvolvimento contínuo, etc. Mas é super importante, a tecnologia não pode estar descolada do negócio e vice-versa. Não tem mais tirador de pedidos, isso não funciona mais, a gente tem que aprender isso. Então, esse tipo de rotina ajuda muito a gente. Categoria e operações, é onde você, você junto com o seu grupo de vendas e operações, etc., você define qual é o teu público, para que onde você vai vender, para que estado você vai vender, qual o mix, qual a região, qual o sortimento que você vai ver. Aí você, olhando depois de tudo que você usou de dados, que para mim o cara de vendas tem que ter dois, agora eu aprendi que hoje tem que ter o terceiro, que é o jurídico, mas ele tem que ter um braço direito e um esquerdo, que é o financeiro, o FP&A, é um cara de finanças que vai estar junto, não é um controlador só, mas é um cara de finanças que vai ajudar ele para dizer, cara, tem benefício fiscal ali, não tem aqui, como é que, vocês sabem, é um manhaco esse negócio de tributação aqui hoje no Brasil, você precisa ter um cara desse e precisa ter um cara de análise de dados, você tem um cara de BI do lado, se você é pequeno demais, então usa a estrutura, mas junto com eles, é super importante para você dar o tiro certo, para você saber aquela categoria, o quanto ela está te trazendo de benefício ou o quanto ela está te trazendo de malefício. Quando você bota na média, distorce todos os números. Eu vou falar um pouquinho de SNOP, que é Sales e Operations, você trabalhar, acho que deu tilt aqui, você trabalhar a operação ou o planejamento estratégico da companhia e vendas junto com a operação, o que é isso? É todo o desdobramento comercial, tudo que você está planejando fazer, em termos de comercial, como é que isso reflete na tua operação? Como é que vai ser o seu centro de distribuição? Onde é que você vai armazenar? Quando você vai armazenar? Qual é a sua projeção ao longo do tempo de promoção, eventos? Como é que isso vai acontecer para que você se organize desde a logística, do transporte, etc., para acomodar tudo isso? Isso é extremamente importante. Isso muda a vida de vocês. Esse tipo de processo. De novo, talvez não vai ter tempo de eu entrar muito em detalhes, o evento tem meus dados, eu vou deixar no final também, quem tiver interesse em discutir um pouquinho, porque o nosso interesse é ajudar vocês também. Está indo aqui. Então, só passar rápido. A gente tem, do direcionamento do negócio, você faz um planejamento de três anos. Onde você quer chegar? No nosso e-commerce, você fala, porra, três anos, você está louco. Não consigo saber o que eu vou fazer amanhã. Isso é um problema nosso também do e-commerce. A gente está preocupado com o dia a dia só. Não consegue olhar uma semana depois. Mas você tem que fazer um planejamento. Onde você quer chegar? Se você ainda não é... É tão difícil ganhar dinheiro hoje, mas eu quero break e vai, eu quero, sei lá, você tem que ter um plano para três anos. Desses planos, você começa a voltar e você vai revisando ele. Ano a ano, mês a mês, dia a dia e por aí vai. No planejamento anual, você desdobra, ou trianual, você desdobra no planejamento anual. E anual você tem. Quais os calendários que você vai seguir? Quais eventos que eu vou fazer? Vale a pena realmente pegar um evento e destruir mais minha margem? Será que vale a pena eu diluir um pouquinho isso ao longo do mês inteiro? Enfim, todo esse exercício é feito junto, não só a cara de venda sozinha, ela tem que fazer isso junto com operações. Então, como é que é a rotina? Você trabalha junto mensalmente, discute o que você vai fazer nos três meses seguintes, porque uma vez que você contratou um operador logístico, você firmou algum contrato, no mínimo 45 dias você consegue desfazer isso. Seja no call center, por exemplo, você contratou XPA, você não consegue mudar isso em menos de 45 dias. Você tem que ter um tempo, porque também não é fértil com o cara do outro lado, que precisa ganhar dinheiro também. Então, se você não ajusta isso, você perdeu dinheiro. Porque você planejou vender mil, você vendeu 700, só que a tua operação, ela está preparada para fazer mil e não 700. Então, você perdeu dinheiro. E nesse negócio, nós não podemos perder dinheiro. É tão difícil ganhar dinheiro, então tem que ser muito controlado. E aí você faz essa revisão de os objetivos da empresa, o plano de capacidade, a qualidade de evento, estratégico e malha, e por aí vai. Novos produtos, novas categorias que vai ter. Não dá para você dizer, olha, vou parar de vender iPhone e vou vender geladeira. Muda completamente. Ou vou parar de vender pesado, vou vender leve. Muda completamente. Ou fazer um mix disso tudo. Muda tudo o que a gente está falando. Então, a gente faz essa revisão mensal e semanal, junto com os times de planejamento comercial, junto com o planejamento de operações. Isso não impede do dia a dia. Não é assim, olha, agora só vamos falar. Não. O dia a dia continua normal. Quais são os principais benefícios disso? Está bem ruim, mas talvez o gráfico eu vou falando. A gente melhora, por que a gente melhora a experiência do usuário? Stockout. Eu começo a controlar muito melhor o meu estoque, o que eu tenho dentro do site, ou dentro do armazém, e eu não corro o risco de deixar de faltar mercadoria. Quer dizer, todo mundo está buscando de novo o iPhone e eu não tenho o iPhone. Eu não percebi que eu não tenho o iPhone e todo mundo quer o iPhone. Com isso, eu garanto, com esse processo, eu ajudo a garantir que eu não vou faltar o iPhone. Eu sei, eu tenho todo o planejamento, eu estou dentro do CD, eu estou dentro do comercial. Então, isso por experiência do usuário é ótimo, porque ele está achando o iPhone. E para a gente, lógico, eu estou vendendo. Custo por servir. Você também está ajustado e está se planejando como é que você vai ser a sua operação logística daqui para frente. Então, você consegue ser muito mais assertivo e economizar muito dinheiro quando você tem um planejamento bem feito. E aí você vai... Não aparece, né? Então, você olha, essa linha aqui é a hora que você faz o estoque e outra linha do evento. Aqui foi um evento que a gente fez, Blackout, um dos eventos que o Walmart.com faz. Então, você tem um aumento do estoque, você está planejando aquilo, então você tem que receber mais mercadoria, que você já fez um acordo com a indústria, né? Então, você estoca mais e depois você trabalha forte novamente para que você realmente só receba as mercadorias que você tem que ter alto giro. Então, quanto mais giro, mais rápido a gente tiver, parece uma obviedade que a gente está falando aqui, mas isso não acontece no mundo real, né? No dia a dia, você tem sempre uma boa aposta, eu acho que vai vender, eu não sei o que, você não usa dados para isso, né? Quando você começa a usar dados, você vê o tanto que você erra. Aí você vai ver o teu percentual de erro, uma coisa, é uma boçalidade, né? Então, você só vai comprar aquilo que realmente você vai vender. Aí você tem um long tail, não importa, sai um entre o outro, esse outro método, por exemplo, o Kanban, que pode usar para você trabalhar com a cauda. Mas, enfim, o objetivo aqui é você reduzir o teu tempo de estoque, ter o work capital, quer dizer, hoje, com a taxa de juros que a gente está, é um veneno para a gente, né? Se você trabalhar, se você deixar a mercadoria obsoleta no estoque, você vai precisar cada vez mais estoque, é, toma um morto, não tem jeito, com a taxa que a gente está praticando hoje, não importa se é pequeno, médio ou grande, a taxa é triste para todo mundo. E aí você faz o planejamento, quer dizer, aqui é um corte, que eu fiz também, de novo, é ilustrativo, o tarea é hoje, eu cheguei no meu dia de hoje, como é que eles estão planejando, então, para o futuro. Então, eu tenho outro evento, que é esse, para frente, aí você tem a Black Friday, então, como é que eu planejo, depois eu volto de novo. Então, e aqui é o tempo que você tem, o days on hand, o tempo que você tem de mercadoria média dentro do CD, né? Aí você sai de 80, 90 dias para começar a trabalhar com 40 dias, você paga o fornecedor em 60, opa, peraí, tem uma oportunidade, vou ter 25 dias para trabalhar o dinheiro, esqueceram o parcelamento que é outro pepino, né? Mas, enfim, ajuda muito, 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 né? tentem trabalhar, tentem fazer um exercício sobre isso, não importa se não tem, para a gente talvez seja um pouco mais fácil, mas, de novo, a gente está aqui também para estar junto com vocês, nós vamos usar, usa o algoritmo, eu uso um, para fazer o planejamento de forecast, aqui em cima, a gente usa um algoritmo, antes usava uma planilha, que era bem feita também, não precisava ter o algoritmo do indiano, da gente aqui, esse é o forecast, hoje é um algoritmo que faz isso sozinho, o que é um algoritmo? São os produtos tecnológicos, componentes tecnológicos, que faz todo o planejamento do seu forecast, baseado no todo histórico, no big data que ele tem, você tem o replanejamento, ou a locação, tudo isso, você tem componentes de tecnologia que faz isso automaticamente para a gente, mas, isso não livra da agenda a gente ter engenheiros aqui, que criam os modelos matemáticos, isso aqui são as pessoas, como é que é a dinâmica, do tipo de time que tem que ter nessa disciplina, que vão estar validando o que a tecnologia fez, que os algoritmos estão sozinhos, analisando, aprendendo e prevendo o futuro, eles trabalham nesses modelos matemáticos, para que garantem que tudo isso aqui vai funcionar, que está correto, como é que ele valida isso, eu estou tendo um stock out, minha cauda realmente está baixando, o financeiro está feliz que eu reduzi o estoque em 40% às vezes, às vezes 50, pode parecer uma loucura, mas é isso que acontece, o financeiro está todo mundo feliz, porque a coisa está funcionando como deveria funcionar, então o que é isso, a gente precisa ter gente, e gente que tenha também uma desenvoltura na hora de lidar com venda, que vocês sabem que na hora dessa disciplina do dia a dia é tudo lindo, mas quando você vai fechar esse planejamento, cada um pega um pedaço de palma, você entra o cara de venda, entra o cara de operação, e eles vão se degladear lá para sair com um bom resultado, e o financeiro, porque no final do dia tem que sair com uma coisa bacana lá de dentro, mas não é fácil, porque o cara de venda ou o cara comercial quer comprar, ele não quer perder aquela boa oportunidade que ele tem de comprar as mil geladeiras que ele achou legal, só que não está vendendo a geladeira, então ele não vai comprar mil, ele vai comprar cem, e aí começa a porradaria, e o comercial é a mesma coisa, ele tem uma aposta, ele acha que vai vender aquele negócio, mas aí eu vou mostrar para ele que a aposta dele está furada, o consumidor mudou o comportamento dele. Eu já estourei aqui? Está acabando. E aí, quem são? Você vai falar com a indústria, aí você tem seu centro de distribuição, o acurado direitinho, com a sua logística, time de venda e o time financeiro, quer dizer, todo esse grupo junto vai te trazer os benefícios de você ter um estoque muito mais saudável, um giro mais rápido, etc. E, por fim, o último, a ordem econômica. O que é isso? Também, desculpa, são dados que eu coloquei, mas que refletem parte do dia a dia, que a gente esquece de fazer isso. O gráfico aqui de cima é você pegar na linha de... Quais são as categorias suas que você te dá prejuízo, quais são as categorias que, teoricamente, você ter uma margem um pouco melhor. Aqui eu estou levando em consideração margem de negociação e frete. Não estou levando nada, outros... Não vou falar os termos aqui, que às vezes é esquisito, mas é COGS, todos os termos que envolvem o seu custo também de operações, etc. Estou levando só em consideração margem negociada e margem com frete. O vermelhinho é margem com frete. Quando você olha... Isso aqui é tudo que deu prejuízo. Então, você vai olhar essas categorias, puta, mas eu preciso de uma categoria de boi de piranha. Tá bom, mas olha, cuida direitinho, porque ela pode estar afundando o teu negócio. Quando você olha algumas categorias ou você vai até em nível de SKU, de item, você vai, poxa, estou tendo uma margem de 8, 9, 10 ou 15%, 20, 30, sei lá como é que é o teu produto. Mas quando você bota o frete, ele derreteu a tua margem. E aquilo que ele derreteu, você tem que pagar toda a conta pós-frete. Depois que ser tudo que já teve. Então, tem que levar isso em consideração. Quando você leva tudo isso em consideração, você vai tomar um susto. e esse câncer que a gente criou no e-commerce, que se chama frete grátis, às vezes você tem que usar isso como uma manobra, como uma promoção, mas com muito cuidado. Local, regional, vou fazer só para São Paulo, só para o produto tal, não vou fazer para o Brasil inteiro. Isso é muito perigoso. Porque quando você faz isso, aqui de trás também é ilustrativo, mas peguei São Paulo. Acho que comeu aqui. Esse aqui é São Paulo. Então, já falando da região, você tem uma margem muito melhor, você tem uma venda muito mais para cá. Você tem mais venda para cá. Quando você já olha para o sul, se não trocaram, o sudeste, o centro-oeste, você começa a ter um pouco menos de margem. Você gasta muito mais. Isso eu estou levando em consideração se eu tivesse um centro de distribuição só em São Paulo. Eu tenho lá em centro-oeste, eu tenho outro, eu tenho lá na Bahia, eu tenho outro, em Fortaleza, em Recife, eu tenho outro. Estou levando em consideração um centro de distribuição. E aí você começa a olhar o que acontece quando você está no nordeste e o que acontece quando você está no norte. Então, a margem que você achava que você tinha por volta dos seus 10, 15, etc., ele passa a virar 2 ou ele passa a virar tudo negativo a tua margem. Porque você deu frete grátis para todo mundo. Ou, às vezes, você deu para um pesado, para um produto que custa, às vezes, 200, 300 reais para você mandar esse produto para o nordeste, por exemplo. E você fez isso, não olhou, e isso vai te dar um baita de um prejuízo. Isso muda também. Junto com aquele processo de S&OP, você começa a entrar em detalhes de cada categoria, cada SKU, sua estratégia de frete. Então, tomem muito cuidado na hora de decidir o que eu vou dar frete grátis, o que eu vou fazer, porque isso é muito importante. A gente criou um problema, agora a gente tem que educar o consumidor também. Porque, às vezes, vamos trabalhar com a comodidade, vamos trabalhar com preço legal, com a comodidade, que ele também está disposto. E ele está disposto a pagar. A gente está vendo isso. Acontece. Eu sou consumidor, eu estou disposto a receber logo. Não estou disposto a esperar. Então, o e-commerce também é comodidade. E se você olha os gráficos de pesquisas, o e-commerce vem baixando o preço ano a ano, mês a mês, que é esquisito. Você está com a inflação vindo, está tudo mudando a tributação, está cada vez mais caro a tua operação, e o e-commerce, o preço do e-commerce só cai. Então, a gente tem que corrigir isso. Temos que começar a mudar, operar melhor, e mudar a cabeça também do consumidor. Para você trabalhar mais na comodidade, e não na destruição da preço, 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 porque você nunca vai dar lucro. Você nunca vai dar resultado. Eu acho que o objetivo de todo mundo estar aqui é para dar o resultado para a empresa. E para a empresa de vocês, a nossa, e assim por diante. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado novamente à Viviane e a todos. Palmas, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, se quiser falar comigo... Amigo. 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 Legenda por Sônia Ruberti